Olá meus náticos, tudo bem com vocês? Quero aprender a fazer como faz pão de queijo simples e fácil e que fica simplesmente uma delícia e que você pode até congelar essa maravilha Olha este pão de queijo que acabou de sair do forno É simples e fácil as receitas Vem comigo que eu vou ensinar vocês a fazer esta maravilha Quem é que não gosta de um pão de queijo, né? Vamos lá para os ingredientes E para começar em uma vasilha eu vou colocar meia xícara de água mais meia xícara de óleo e vou levar para ferver Quando essas duas misturinhas começarem a levantar a fervura desligamos o fogo E no bowl aqui já está o meu polvilho azedo, certo? E eu botei 500 gramas Só comprei o pacotinho de 500 gramas e coloquei aí Vou adicionar uma colher de chá de sal mexendo bem, melando tudo porque polvilho, meu pai, é a treva E vamos lá, né? Bom, minha aguinha quente eu vou despejar toda essa aguinha aí eu deixei um pouquinho para daqui a pouco e a gente vai fazer aquela breve como é que eu posso dizer? escaldada no polvilho É, quase isso, né? Gente, se você achar que essa mistura ainda precisa de mais água de mais líquido ferve mais um pouquinho de água com óleo e vai despejando até pegar a consistência Eu vou passando a mão para ver se já está já fria porque a gente botou água fervendo aí para ver se já está fria a massa já para a gente meter a mão porque pãozinho de queijo é mão na massa, meu amor Então eu fui aí misturando bem toda a massa do polvilho e eu percebi que se precisava de um pouquinho mais de água eu fui lá e coloquei dois ovos mexe tudo muito bem e não se preocupe que não vai cozinhar o ovo aí porque a massa possa estar quente mão na massa, né? já estava bem morninha já e fui misturando bem aí os ovos com a massa eu utilizei também nessa misturinha meio pacotinho de queijo ralado lembrando que todos os ingredientes vão estar certinho na descrição do vídeo então eu coloquei meio pacotinho de queijo ralado misturei bem na massa e por fim, depois que eu amassei bem aí para poder agregar bem esse queijo ralado na massa junto com o ovo a gente vem agora com o queijo mussarela tem mais ou menos 400 gramas de queijo mussarela fatiado meninas, você pode usar queijo prato o próprio queijo minas para fazer esse pãozinho, tá? e eu vou amassando aí agora mão na massa mesmo você vai amassar por mais ou menos uns 5 minutinhos até que essa massa fique uma massa bem lisa então é mão na massa mesmo porque o queijo, como a massa está quente o queijo vai começar a derreter nessa massa vai se unir vai ficar uma massa bem lisa 5 minutinhos aí a 7 minutos maçando bem e tá aí a nossa massa depois de sovar bem ela fica bem macia começa a soltar da lateral da forma então tá no ponto certo já aquele ponto que você já consegue fazer as bolinhas, tá? e eu fiquei quase mais ou menos uns 10 minutos aí maçando bem esta massa e em seguida, meus amores de uma forma não precisa untar a forma, tá? é só fazer as bolinhas do tamanho que vocês querem e arrumando aí na forma quando você for colocar nas formas dê um espacinho pra cada bolinha, tá? não coloque muito junto não então não tem segredo nenhum mais aí é só fazer mesmo as bolinhas vocês podem fazer do tamanho que vocês querem as minhas ficaram irregulares grandes e pequenas mas no final dá tudo certo É tudo certo E aí 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 Bom, meus amores, bolinhas já prontas, tá? Eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus. Esses bolinhos vão assar de 35 a 25 minutos, depende muito do seu forno, tá? No meu ficou pronto em 25. Essa parte aí eu vou colocar no freezer por 20 minutos para poder ele dar uma endurecida a mais. Vou colocar em sacos e vou guardar. Quando eu quiser fazer pãozinho de queijo, é só eu tirar do freezer, descongelar um pouquinho e colocar passar. Simples e fácil, né? A gente pode guardar os pãozinhos de queijo, duração de um mês na geladeira, certo? E depois de 25 minutos, os nossos pãozinhos de queijo estão prontíssimos para ser saboreados com aquele cafezinho da tarde. Hum, que delícia! Gente, essa receita que me pediu para fazer foi minha mãe, tá? Ela estava aqui, então queria comer pão de queijo. Aí a gente fez e aproveitei, trouxe para você essa receita super fácil e olha como está. Menino, saiu do forno agora, estava quentérrimo. Gostou dessa receita? Mais outra receita para vocês. Se gostaram, se inscrevam no canal, dá like nesse vídeo e até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo!